Esse é o Notícias da China, em dois minutos. Kang Chang, cientista sino-estadunidense do MIT, desenvolveu o melhor semicondutor do mundo. Sua equipe descobriu que o arceneto de boro cúbico conduz o calor dez vezes melhor que o silício. Chang já foi preso nos Estados Unidos, acusado de ocultar conexões com a China e solto por falta de provas. A Iniciativa China dos Estados Unidos perseguiu professores e cientistas chineses por suspeita de espionagem. Governos locais, bancos e empresas estatais vão socorrer projetos imobiliários. Compradores de imóveis pararam de pagar hipotecas em protesto por projetos atrasados. A cidade de Zhengzhou criou um fundo que garante até 30% do orçamento para entrega de casas. Taxa média de imóveis desocupados na China é de 12,1%, cerca de 50 milhões de apartamentos. Após um ano e meio de quedas, Huawei registra seu primeiro trimestre de crescimento de receita. Com crescimento interanual de 1,43%, a empresa teve receita de mais de R$ 130 bilhões no segundo trimestre. Diversificação de negócios ajudou a compensar o impacto das sanções nos Estados Unidos contra os smartphones. No primeiro semestre, negócio de equipamentos de rede da Huawei cresceu mais de 4% para mais de R$ 108 bilhões. China apresenta novas provas do uso de armas biológicas do Japão em território chinês na Segunda Guerra Mundial. Unidade 516 do Exército Imperial Japonês realizou experimentos em seres humanos vivos. Também forneceu gás venenoso para a unidade 731, que utilizou em pelo menos 3 mil pessoas. Mais de 300 mil pessoas foram assassinadas por armas biológicas japonesas em toda a China. Assine o Notícias da China em bongshainnews.org Assine o Notícias da China em bongshainnews.org Assine o Notícias da China em bongshainnews.org Assine o Notícias da China em bongshainnews.org